Abas olhos Quando tenho de orientar a minha vida Dredejo para mais logo Triste é saber que repeto as poucas coisas E que me foco Nunca é tarde para mudar Mas mudar de que modo? Na vida não sobe a pala do sistema que pode Mas há merdas que não troco Lembranças tipo foto Dias que a luta nos torna mais forte E aí concordo Aprendi que há alturas Em que se deve confiar na sorte E que há alturas Em que se luta até a morte A ambição é querer mais Se sobes também cais Cabeça sempre levantada Eu nunca jogo baixo Por vezes a vida dá-me baile Não se entende tipo bralho Vou vivendo em freestyle E encaro-a com um smile Todo tipo deixa andar Mas acabou Estou decidido Lava a cara Vejo meus pepilhos Só penso Estás lindo Se antes fosse mais decidido Como teria sido Por acaso não sei Mas o que farias Se fosse contigo? Porque eu sei Podia ter dado muito mais do que dei Porque eu sei Que falta mostrar O que não mostrei Porque eu sei Se não mudar a minha vida vai ser game Porque eu sei Porque eu sei Porque eu sei Porque eu sei Qualquer merda para comer É matar ou morrer É assim que és ser É mais fácil falar do que fazer Quantos irmãos à espera da oportunidade Para sair do crime Há tropas a serem engredidos pela BOF Enquanto eu rimo Há políticos a lavar dinheiro Chama-se de empresa E há pessoas de merda Que ainda dizem que é da tua cabeça Há mortes, há cobreza Há fome, há doença Há dúvida, há certeza Ódio, mal e tristeza Neste momento há tudinho Mas tudinho que vos apeteça Só parece não haver maneira de alterar Como o homem pensa Porque eu sei Podia ter dado muito mais do que dei Porque eu sei Que falta mostrar o que não mostrei Porque eu sei Se não mudar a minha vida vai ser game Porque eu sei 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 A prisão E o outro não Então tomei uma opção Fazer uma estrada Sempre é bem melhor do que vender a cara Por quase nada Pergunto a qualquer um que está de cana E ele diz Se eu soubesse Estava quieto Porque há coisas bem mais valiosas Que o que és Aguita rapidamente Mas ainda tens tempo Seste tonto Cá uma pessoa Tomia já fico contente Passa o tempo Ficas diferente Ou burro ou mais consciente Depende Vivi daquele que aprendo Com o que vai vivendo Tag life é ilusão Passaporte para o caixão Ou morrem tão fechados Que dinheiro é tentação Escrever o que estou a viver E é viver o que estou a escrever Minha vida tem de dar Mas não precisas de dizer Porque eu sei Podia ter dado Muito mais do que dei Porque eu sei Que falta mostrar O que não mostrei Porque eu sei Que se não mudar Minha vida vai ser quem? Porque eu sei 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 Que se errar ao menos Eu tentei Porque eu sei Conseguir muito mais além Porque eu sei Que um coração bom Vale por seis Sei que se mudas o caminho Mudas o destino também E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri